Fala rapaziada, vou tocar duas músicas do Pique Novo A primeira música será Paixão no ar E a segunda música será Ingrata Lembre-se de inscrever no canal de Sissão do Cavaco É só acompanhar aí No voo que vai te levar Pra longe do meu coração Vai ter que te ouvir Lá em cima a nossa paixão Será que vai balançar Mas quando vou te alcançar Vem aí nessa vida Partindo pra qualquer lugar Viver sem ela nascer Tanto é o cheiro do nosso mundo Lua era o que eu tentei E esse é o nosso último vez Já está na hora de margar O que eu não consigo te mudar Acho que ele já acabou Porque chega em tarde demais Tanto é o que eu tentei Mais uma vez Mais uma vez Dessa vez Vendo eu Pra valer Ficar, ficar Pra quem vai ver Vai Coração 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 E aí Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo Abaixo do vídeo tem um link, esse link é o link do nosso curso Clica nesse link aí e veja qual é o curso que você está precisando nesse exato momento, beleza? Qualquer dúvida vai lá no Instagram do Ciciano do Cavaco Que é pra dar todo o suporte que você precisar Um forte abraço, até mais